Meu querido, obrigado. Ganhar, perder faz parte e a vida, irmão. Obrigado. 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 Obrigado, hein? Manda um abraço para o resto do time. Obrigado. Eu comprei uma caneca em Lima, com o Zanã, que eles repede a cliente, educado com a gente. Vocês também, mas eu comprei dois aqui para eles. Obrigado. 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 Obrigado.